E fala, Saiyajins! Beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Orgulho Saiyajin. O meu nome é Vito e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês mais uma biografia de personagens de Dragon Ball. E hoje eu vou apresentar mais uma equipe. Na semana passada eu falei sobre o Pilaf e a sua gangue, no caso Pilaf, Mai e Shun. E hoje eu vou falar sobre a Vovor Anai e os seus 5 guerreiros místicos. Então para quem não conhece esses personagens, hoje eu vou apresentá-los para vocês, contar sua história e sua biografia. E lembrando, aqui no canal são vídeos todos os dias sobre Dragon Ball, não perca nenhum. Muito obrigado por assistirem, então... vamos começar! E como eu falei, eu vou apresentar cada um deles. Vou começar pela sua líder, no caso, a Vovó Uranai. E a Vovó Uranai teve a sua primeira aparição em Dragon Ball Clássico, no qual apareceu com uma irmã do Mestre Kami. E ela é uma bruxa com poderes especiais, no qual pode prever o futuro e também pode vagar pelo outro mundo. E assim como seu irmão Mestre Kami, ela também possui a sua imortalidade, no qual ela possui mais de 300 anos de idade. Só que a sua habilidade de prever o futuro não é tão eficaz assim, já que o futuro pode ser modificado a cada segundo. E a sua outra capacidade é conseguir trazer uma pessoa do outro mundo para o mundo mortal, no qual ela já fez isso 4 vezes, com o Vovô Gohan, com o Goku, com o Vegeta e com o Frieza. Só que nesse caso tem um prazo máximo de 24 horas. E também só pode ser feito isso uma vez ao ano. E essa habilidade foi muito importante em Dragon Ball, no qual ajudou em várias situações. E uma curiosidade sobre isso é que podemos ver também outra bruxa igual a Vovó Aranai, que aparece em Dragon Ball Z, lá com o Dai Kaoxin. Isso porque tem um episódio onde aparece o Dai Kaoxin se fundindo com uma bruxa. E teorias falam que aquela bruxa é a mãe da Vovó Aranai e do Mestre Kami. O que pra mim não faz o menor sentido. Mas é só uma teoria. Mas vocês o que acham dela com uma skin base? A sua opinião. Mas então, Vovó Aranai é uma bruxa que vive em seu tempo sagrado, onde lá atende pedidos para poder ver o futuro. E nesse caso, cada consulta para ela custa cerca de 10 mil zenis. E com ela a pessoa pode ver seu futuro ou encontrar algo que muito deseja. E se caso a pessoa não tenha dinheiro, também tem a sua segunda opção, que é enfrentar os seus 5 lutadores. E se a pessoa conseguir derrotar os 5, vai receber de graça uma consulta. Mas se a pessoa perder, vai ficar devendo alguma coisa para ela. Ou é dinheiro, ou é algo precioso, ou até um servo dela. E nesse caso, a Vovó Aranai é aquela personagem que só aparece em momentos específicos e cruciais. E ela aparece pouquíssimas vezes em Dragon Ball. Porém, quando aparece, é algo importante e crucial. Ou aparece para mostrar alguma luta importante, ou então para reviver algum personagem. E quando eu falo reviver, é temporário. É somente 24 horas e uma vez por ano. Mas enfim, essa aqui é a Vovó Aranai. Mas agora vamos conhecer os seus 5 lutadores. E vou começar pelo seu primeiro lutador, que no caso é o Vampire Man. Ou então, o Homem Vampiro. E ele veio da Transilvania e é um vampiro comum. No qual chupa sangue, vira mocego, normal. E em Dragon Ball nós temos dois vampiros. Que no caso é ele, o Vampire Man. E também o Chaos, que é um vampiro chinês. E para quem não sabia que o Chaos era um vampiro. Aqui no canal eu já fiz um vídeo completo sobre o Chaos. Será que tá bem explicado, beleza? E esse vampiro luta contra o Puririn. No qual uma luta bem engraçada. E essa luta é uma comédia, dá muita risada porque realmente é muito boa. E o segundo lutador é um Visible Man. Ou então, Homem Invisível. E a sua história é que ele era um homem muito bonito, muito vaidoso, egocêntrico e se achava muito. E um certo dia uma mulher o pediu em namoro. Só que ele recusou. No qual ele falou que era bonito demais pra ela e nunca seria o seu namorado. Só que essa mulher na verdade era uma bruxa. E com raiva acabou o amaldiçoando. Nesse caso tornando totalmente invisível. Dessa forma nem ele e ninguém vão poder ver a sua aparência. E então desesperado, ele foi buscar ajuda com a Vovó Oranai. E ela ajudaria caso ele vencesse os seus lutadores. Só que ele acabou perdendo, se tornando assim o servo da Vovó Oranai. E basicamente essa é a sua história. E em Dragon Ball ele acaba enfrentando o Yantia. E é nessa luta que nós temos aquela famosa cena censurada. E para quem não conhece essa cena, é uma cena bem sem noção e até bizarra. Que é o seguinte. O... o cara é invisível, certo? E dessa forma o Yantia não consegue enxergá-lo. Então qual é a ideia? Ir buscar a Bulma, levar até lá, abaixar sua blusa. E com isso fazer uma Strikami sangrai pelo nariz. Assim acertar o invisível. Nesse caso é onde vai conseguir vê-lo e vencê-lo. E esse é o plano. E essa é uma cena bem padrão Dragon Ball clássico. É esse mesmo. Mas enfim, após isso nós temos o próximo lutador. Que no caso é o Homem Múmia. E sobre o Homem Múmia não temos informações sobre ele. Só que ele é uma múmia. E é só isso. E nesse caso no anime ele derrota o Yantia e perde para o Goku. E ele também tem uma breve aparição em Dragon Ball Z no coach do Goku a fazer a Gekidama contra o Kid Buu. Mas realmente é só isso. Agora vamos para o quarto integrante. Que no caso é o Devilman. Ou então Akuma. E o Akuma é um personagem bem misterioso e até confuso. Porque assim, ele nasceu no inferno. Ele saiu de lá para poder vir para a terra ganhar dinheiro. Mas a questão é, como é que ele saiu do outro mundo para poder vir para a terra? Como é que ele fez isso? Não é explicado isso. Eu acho que é algo semelhante ao que Babidi fez com o Daburá. Já que o Daburá também saiu do outro mundo. Mas como ele fez isso ninguém sabe. Eu acho que o Devilman é a mesma coisa. E continuando, após sair do outro mundo. Ele ganhou dois torneis de artes marciais. E também trabalha para o governo. E agora trabalha para a vovó Oranai. No qual ele já foi por muito tempo seu lutador mais forte. Porém, perdeu seu posto. E o Devilman possui um dos ataques mais poderosos de todo. O Dragon Ball. No caso, seu raio diabólico. E esse ataque é capaz de matar qualquer pessoa que tenha o mínimo de maldade em seu coração. E nesse caso, é o mínimo de maldade mesmo. Se a pessoa contou uma única mentira, já é maldade e já morre. E eu já fiz um vídeo bem legal sobre esse assunto. Todos os vilões que o Devilman derrotaria com o seu ataque. E após Dragon Ball Clássico, Devilman só volta a aparecer em Dragon Ball Z. Em um take muito rápido. No qual junto, o Homem Múmia ajuda Goku a fazer a Gekidama contra o Kid Buu. E para finalizar, nós temos aqui o último lutador. Que no caso é o Vovô Gohan. E nesse caso, eu não vou falar sobre ele. Porque eu já fiz um vídeo completo sobre a sua biografia. Então, para quem quiser conhecer a sua história. É só assistir esse vídeo sobre o Vovô Gohan. Mas é então, sobre a Vovô Oranai e seus 5 lutadores. Isso aqui é tudo sobre esses personagens e Dragon Ball. Mas e vocês? O que acham deles? Comente aqui embaixo a sua opinião. E lembrando aqui no canal, são vídeos todos os dias sobre Dragon Ball. Não perca nenhum. Muito obrigado por assistirem. Até a próxima saídins. Valeu, falou. Fui.